Os celulares apreendidos são dos jovens. Um deles tem 13 anos e mora no interior de Goiás. O outro é primo dele, tem 15 anos e mora no Rio Grande do Norte. Os dois usavam perfis falsos em redes sociais para planejar o ataque. O adolescente de Goiás, que se mudaria para o Nordeste, sugere que o massacre poderia acontecer na escola em que fosse matriculado. Eles justificam como sendo uma vontade deles mesmos. Eles falam que eram fãs desses outros ataques que já ocorreram mundo afora. Os adolescentes pretendiam usar uma arma química conhecida como o coquetel molotov. Pela internet, eles pesquisavam por vídeos que ensinassem a fabricar. Eles também planejavam tirar a própria vida após o ataque. Os menores e os pais foram levados à delegacia e lá eles confessaram tudo. A capa do celular de um dos adolescentes, esse de 13 anos de idade de Itumbiara, têm desenhado uma suasca. Então ali ele já demonstra uma admiração, uma idolatria ao movimento nazista. Para especialistas, os pais precisam estar atentos ao comportamento dos filhos. Não levar, por exemplo, comportamentos agressivos ou isolamento social desse jovem dentro de casa como algo normal, como algo que fosse da fase. Isso já pode ser um sinal que alguma coisa não está dentro desse jovem funcionando de uma maneira adequada. Se os pais não conseguem ter esta habilidade, se identificam a esse tipo de comportamento no filho, é muito importante que os pais direcionem esse filho para um atendimento psicológico, para um atendimento psiquiátrico. Os jovens permanecerão com as famílias. A investigação foi feita pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas e o caso segue sob investigação da Polícia Federal.